Música Galera, o negócio é o seguinte, estou aqui com a minha mala E você está se perguntando por que? Estou indo embora da mansão maromba? Sim, para sempre? Não E essa é a questão, falei para o Tog Eu vou fechar a porta para não fazer barulho Falei com o Tog que eu estava precisando ir para a minha mãe Porque a minha irmã colocou um silicone e ela tem dois nenezinhos Minha mãe está cuidando desses dois nenezinhos e não está indo trabalhar Então eu vou lá para a minha mãe para cuidar desses dois nenezinhos Que são minhas sobrinhas, para ela poder trabalhar e eu cuidar da minha irmã Então eu pedi duas semanas, mas a questão é o seguinte Eu vou trolar ele e falar que o que? Que eu não vou mais voltar Que a mansão maromba já deu para mim Vou pesar na mente dele, vou falar que ninguém está me valorizando Vou falar que eu estou sendo excluída Vou falar que eu não estou feliz aqui dentro Vou falar tudo isso, vou fazer a cabeça dele E vou ver qual é a reação dele Será que ele vai querer que eu fique aqui ainda? Será que ele vai falar, não, então pode ir embora? Bom, acho que não, né? Mas já pensou? Já pensou? Não sei não Então beleza, mas não, eu acho que ele vai querer que eu fique Então vamos ver a reação dele Galera, estou com a minha roupa de treino aqui, né? Mas a gente pode pensar um pouco, eu não vou viajar no aeroporto assim, né? Então eu vou trocar com a minha roupinha Vou descer lá embaixo, ele está lá na sala de produção Nosso futuro podcast, entendeu? Ah, e aguardem que virá por aí um podcast meu e da Sophie Será? Será que vocês querem? Deixem nos comentários se vocês querem um podcast meu e da Sophie Será que eu estou com a mala? Agora pera, né, galera? Vamos arrumar minha malinha Vamos colocar as coisas que faltam Eu não vou mentir pra vocês, entendeu? Já iniciei arrumar, já iniciei antes arrumando minha mala Mas ainda faltam certas coisas, entendeu? Não vou desarrumar tudo pra arrumar tudo de novo Gente, tá bom? Oxi, Maria Olha isso, isso aqui é a... Obrigada, a Juliana, que me emprestou a mala Porque a minha é essa aqui, entendeu? Na verdade a minha é essa Essa e tudo aquelas outras que estão atrás E desreste da Sophie Eu guardo a roupa inteira, tá aqui, mano Meu Deus Ai, ai Falta uma coisa muito importante aqui nessa mala Que não está aqui dentro ainda Meu vibrador, né? Eu tenho que procurar ele, que eu não sei onde é que está Vou colocar ele Esse meu vibrador Foi comentários Foi motivo de muitas polêmicas, entendeu? No meu podcast aí, quem acompanhou Vou mostrar pra vocês qual o meu vibrador que custou mil reais Nossa senhora Vou até colocar aqui o dedo aqui, ó Hoje Vem até proteção, junto com uma máscara Máscara Lógico Precisamos de máscaras De proteção E um vibrador, pessoal E esse são mil vibradores de mil reais Tá certo? Ele tem seis velocidades Vamos mostrar aqui pra vocês, ó Eu não estou fazendo isso, né? Meu Deus Cancela Corta essa parte Vou colocar aquele muito importante, entendeu? É isso Bom, depois eu vou Depois eu vou terminar de arrumar Vamos lá Senão o Toguro vai Vai embora, né? Porque a gente não consegue muito tempo dele, né? Bora lá O Kamala sim, né? Eu ouvi alguém dizendo que vai embora Eu vou embora Ah, porque... Sei lá, acho que você me ofendeu Eu ofendi você? Você me ofendeu muito Aqui na mansão Me senti excluída Fui querer fazer um vídeo ali antes com você E você me excluiu Eu fui uma boa atriz, Daniela Sim Mas eu vou chamar ele pra você Então chama ele lá Então chama ele lá Ele vai ter que sentar Aqui no meu bebê Ele vai ter que se sente Galera, o Toguro tá na sala de edição Põe com a minha mala lá Ele não vai entender nada Meu Deus Eu tô nervosa Eu não nego Eu tô nervosa Toguro Oi Fala com você Qual foi? Não, pode ficar Pode ficar Vão que... Que... Que todo mundo... Que todo mundo saiba Então é bem isso que... Que eu quero conversar com você Então é... Como você sabe Eu pedi pra ir visitar minha mãe, né? Uma semaninha aí Mas eu pensei bem Pensei em tudo que tá acontecendo E eu acho que eu não vou voltar mais Acho que a mansão maromba já não tá dando pra mim Tô me sentindo excluída aqui dentro É... Acho que... Acho que é melhor eu ir embora Acho que meu tempo aqui deu Faz sete meses já Mas eu quero te agradecer por tudo Que você fez por mim Que eu cheguei aqui com cinco mil seguidores Você me deu a oportunidade de... Você deixou mostrar pra todos quem eu sou de verdade Sem pedir nada de mim Só abrir seu coração E... Eu não sei mais o que dizer Eu acho que... Que é o certo Eu pegar minhas malas e ir embora Caraca, eu fui ver aqui seu Insta Tu tá com quatrocentos e trinta mil seguidores? Quatrocentos e trinta mil seguidores Chegou aqui com cinco mil? Cinco mil Cinco mil seguidores Vou ver aqui até que você tirou já a mansão na lomba do Insta O que você acha? Você acha que... A gente aqui não é uma... Não é uma... Família que a gente prenda pessoas, né? A gente prepara pro mundo E quando você chegou aqui Tu não tava preparado pra ir, né? Não sei se você lembra, mas... Tu já chegou já, produzindo já E... E você entrou na... Na brincadeira, né? De uma brincadeira, se transformou Porque você é hoje, eu acho que... Se você já não tá se sentindo mais à vontade com a gente É... Eu acho que tu tá protegida pro mundo, né? O que que você acha, Promoço? Tô falando, né? Pô, a pessoa chama de cinco mil, velho Tá falando a verdade Aqui, além de uma oportunidade, a gente tá aprendendo muita coisa aqui Aqui é uma escola, né? A gente tá aprendendo como viver aqui dentro e como viver lá fora, né? A gente sai daqui preparado pra enfrentar um mundão lá fora É isso mesmo Se ela precisar sair hoje daqui, ela vai sair com outra mente, né? Que ela chegou Já sai daqui preparado pra viver Eu não queria, na real Eu vi que várias meninas, né? Que vieram pra mim aí, tá na mansão dali, mansão daqui E... Outras delas não foram leal contigo, né? Isso é o que mais machucam Elas tão... Pagando preço Porque uma delas quis voltar E explicou que lá ela não é tratada como família E sim como mais um número Produção Pô, fico chateado, né? Aqui você tem a nossa produção, né? Só teve as pensadas antes, né? Se sair Pra voltar atrás, um dia vai ser tarde demais, né? E é isso aí Uma culpa de morte, né? Queria Abrir meu coração pra Falar mais uma coisa Muito importante pra você Que Eu jamais faria uma coisa dessa Jamais iria embora assim Do nada Você é a porra da minha família Abriu a porta pra mim de tudo E eu só vou embora Dessa mansão O dia que você falar assim, ó Faça as tuas malas e vai embora Porque até lá eu vou ser fiel a você Eu já tomou O cara já tava chorando Porra, bicho Também derra preocupado, viu, boi? Essa água é pra ficar aqui Não é pra ir embora, não Achou Essa tolagem Era uma tolagem Mas pegou no meu coração Como se fosse real E eu jamais conseguiria fazer um negócio desse Não importa a mansão que me chame Não importa a oportunidade Você recebeu a proposta, né? Tem alguma que pode falar, hein? Melhor não falar, né? Mas você sabe Recebi duas propostas E uma muito grande Mas que mesmo assim Eu parei pra pensar E não vou Não vou abrir mão Da família que eu tenho aqui Porque eu sei que Eu cresci 400 mil Seguidores nesse tempo Mas eu sei que eu posso Crescer muito mais E tipo Nas outras mansões Que você foi convidada Tipo, lá você pode Pode ganhar muito mais Mas tipo, lá você não vai ter O amor que você tem aqui Você não vai ter a família Que você tem aqui Entendeu? Você não vai ter Esse carinho aqui, entendeu? Tipo, às vezes o cara Tá ganhando dinheiro E sem ser feliz Isso não importa, entendeu? Eu vejo Eu cobro a polareza Como se fosse família minha Vai pra onde? Na onde? Você é outro lugar Eu falo, mano Para de ser curioso, né? Você não pode opinar Entendeu? É Lógico Eu tô longe dos meus pais Que dia que a Sofia vem? Hã? Sofia A Sofia? Eu vou trollar ela Vai trollar ela? Vamos dar ela embora Vamos dar ela embora? Ela vai acreditar, tá? Ela acredita Ainda mais que eu fui viajar Mas eu volto, gente Uma semaninha Eu volto Já expliquei aí no início do vídeo Por causa da minha mãe Preciso ajudar a minha mãe Que ela tá sem trabalhar lá Cuidando das nenéns da minha irmã E não dá, né? Daí fica difícil a situação Ela tem que ir Mas a Sofia acredita, hein? Eu lembro quando você bateu 100 mil Nossa Meu Deus Um mês Gente Eu fico chocada, sabe? Tem muita gente que entra aqui na mação Demora pra abrir um canal Demora pra se agilizar Eu tinha vergonha Juro Cheguei aqui com vergonha De falar meu nome Em frente às câmeras E mesmo assim Fui lá atrás Pedi como é que abria Um canal no YouTube Na primeira semana Eu já abri o canal Comecei a publicar vídeo E com um mês Eu bati 100 mil Eu não acreditei Eu não acreditei Falei Meu Deus do céu Mas é só fazer Se dedicar E sempre ser humilde E agradecer a vocês Até hoje que eu tô aí Capaz, toque Você acha mesmo? Você acha mesmo? Pô, eu me emocionei de verdade Eu me emocionei de verdade Eu te amo Eu volto, hein? Vamos ver se vocês vão sentir minha falta Vamos ver se vocês vão sentir minha falta Ó, galera Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem aí Daqui uma, uma semana e meia Eu tô de volta aí Pra mais vídeos Se você gostou Vai ter malta Se você gostou Curta, se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos E compartilhe com seus amigos